Na verdade, as companhias de cigarro colocam aditivos nos cigarros, que esses aditivos têm sabor de chocolate, de morango, tem mentol, tem menta, que dá aquele frescor, que a fumaça fica mais tolerável com aquele frescor. Várias dessas substâncias são cancerígenas e eles colocam isso no cigarro em grande quantidade. Há cigarros em que 40% do peso do cigarro é de aditivos. E eles fazem isso por quê? Por que eles põem sabor de maçã, sabor de chocolate? Para viciar criança. Essa gente viveu de viciar criança, de pegar criança de 12, 13 anos e tornar viciado na droga mais difícil de largar. Muito mais difícil largar da nicotina do que largar da cocaína ou da heroína. É dificílimo. Quem passou por isso, e eu passei, sabe como é. Muito bem. Aí, a Anvisa disse, nós vamos acabar com esse negócio de pôr aditivo, que é uma vergonha admitir uma coisa dessa. E a Anvisa fez uma coisa que eu achei que era covardia na época. Fez uma consulta pública. Foram meses de discussão. Falei, a Anvisa não tem que fazer nada disso, tem que proibir, acabou. A autoridade é ela. Mas, enfim, no final decidiram em 2012, 2013, que devia ser proibido. A Confederação Nacional da Indústria, esses senhores respeitabilíssimos, fizeram o quê? Entraram com uma liminar para manter esses aditivos. Quer dizer, compactuando com essa violência contra as crianças, porque o cigarro é um vício pediátrico, né? Você fica viciado com 14, 15 anos. E aí, a nossa respeitável Confederação Nacional da Indústria entrou com uma liminar. E essa liminar está para ser julgada desde 2013. Olha o poder da indústria tabaqueira. Desde 2013, vai ser julgada agora. Dizem que vai ser julgada agora. Eu espero que seja caçada.